Bom, boa tarde. Meu nome é Carlos Evangelista, eu sou o presidente da ABGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída. Dando sequência aos programas e entrevistas que nós tivemos fazendo desde o ano passado, nós estamos hoje aqui com o deputado Lafayette Andrada, que vai explicar várias coisas, vários assuntos para nós sobre energias renováveis no Brasil, sobre o PL e sobre geração distribuída. Deputado, boa tarde, muito obrigado por ter vindo. Por favor, se apresente e fala para nós como é na sua carreira, como é que o senhor chegou a ser um dos parlamentares mais preminentes no setor de geração distribuída no Brasil. Bom, primeiro dia da boa tarde aqui ao Carlos, nosso presidente da ABGD, a todos que estão aí nos assistindo. Carlos, esse é um tema importantíssimo, a energia solar, mas você me perguntou como é que eu cheguei até aqui, de maneira sucinta, eu sou um deputado Lafayette Andrada de Minas Gerais. E eu, desde muito novo, eu já participo da vida política. E aí, desde muito cedo, meu pai já era deputado federal, eu fui vereador, como diz, deputado federal, e hoje estou aqui como deputado federal. E o tema da sustentabilidade sempre foi um tema que me atraiu muito. e, diante disso, eu tive a oportunidade de criar a frente parlamentar da energia limpa e sustentável. E, em função disso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quando criou uma comissão especial para elaborar o Código de Energia Elétrica no Brasil, eu fui designado para ser o relator desse projeto, da criação do código. E aí surgiu toda essa celeoma da resolução 482, da Enel, e eu, como relator do Código Brasileiro de Energia Elétrica, estava já inserido nessas discussões, e acabei mergulhando nesse debate, me aprofundando e estudando. E hoje eu tenho a plena convicção que a energia solar deve ser incentivada. Um país como o Brasil deve aproveitar muito nós sermos um país tão ensolarado, termos de maneira tão abundante, Deus foi generoso conosco, nos dando o sol, e nós temos que aproveitar, aproveitar e incentivar a energia solar. Estamos aqui nesse debate agora. Sim, eu lembro quando nós nos conhecemos, foi... O lançamento da frente. Da frente parlamentar mista de energias renováveis, né? Solar fotovoltaica, biomassa, biogás, eólica, ou seja, todas as fontes de energia que também são previstas na resolução 482. Exatamente. E, bom, até adiantando um pouco, acho que 17 de outubro do ano passado, a Anel, já tinha a revisão, já estava prevista, já há alguns anos, a Anel lançou aquele texto que foi muito mal recebido pelo mercado como um todo. O que o senhor achou, desde outubro até para cá, nós evoluímos muito, mas o que o senhor achou daquele texto proposto pela Anel? Foi péssimo, em termos de estratégia e em termos, inclusive, de sustentação técnica. A Anel, quando soltou aquele texto em que ela defendia a alternativa 5, lembrando aqui para quem nos acompanha, que a Anel fez um estudo técnico em que ela propunha cinco cenários, a partir do pós-resolução 482, e que dentre esses cinco cenários, cada um tinha um percentual de taxação, e o cenário 5 propunha 62% de taxação, e a Anel anunciou que ela, a Anel, defendia esse cenário, a alternativa 5. E aí, é muito fácil refletir. O Brasil é tido como um dos países que tem a maior carga tributária do mundo, e que gira em torno de 37%. A Anel propondo 62% de taxação. É um setor que vive de sobressaltos. Eu falo sempre que nós não temos o Código Brasil de Energia, e aí somos todos submetidos a resoluções, a Anel, a decretos, a portarias ministeriais. Ou seja, é um setor que é espinha dorsal do desenvolvimento de qualquer país, e que não tem absolutamente nenhuma segurança jurídica. Isso afugenta o investidor, afugenta quem quer trabalhar nisso. E aí, quando você falou que a Anel soltou essa opção, quer dizer, mais uma vez, mostrando a absoluta insegurança jurídica. É o setor que vive, eu estava falando, de sustos, de sobressaltos, que toda hora tem uma mudança na regulação do setor. Nós vimos isso no governo Dilma, e não é possível que isso acontecesse agora. Sim, a famosa... 5, 7, 9, né? Arrebentou, concentrou o outro. Então, é importante ter um marco regulatório que seja claro, que tenha segurança jurídica, porque senão não há quem consiga sobreviver. E é isso que nós não podemos permitir. Sobressaltos, cada dia é um susto. É verdade, deputado. Os investidores, os empresários, a própria população precisa de uma estabilidade mínima regulatória jurídica para poder investir, correr risco e acreditar nesse setor. E o setor fotovoltaico gerou muitos empregos no ano passado. Ao longo de 2019, foi quase 100 empregos por dia. Então, é um setor que está crescendo, que precisa ser estimulado, precisa ser incentivado. Não é possível ter tantos sobressaltos, e sobressaltos sempre negativos, impedindo o crescimento. Eu, numa das audiências públicas que aconteceram lá, por conta dessas discussões todas envolvendo a resolução, eu lembro que numa delas, eu relatei, e eu quero relatar aqui para os seus espectadores, lá em Minas Gerais, eu sou deputado por Minas, nós tivemos um governador na década de 80, que se chamava Hélio Garcia, foi um grande governador. E ele era uma figura, aquele mineirão clássico, meio ressabiado, falava pouco, muito esperto em chegar atrás do morro, mas falava pouco. E aí fez um bom governo. No final do governo dele, em Minas Gerais, quando terminou o mandato, que ele estava transmitindo o cargo para o sucessor, a imprensa veio rodeá-lo, perguntaram, governador, governador, ele estava encerrando o mandato. Qual foi a grande obra do seu governo? Ele parou assim, pensou e eu não estava esperando essa pergunta, parou, não atrapalhei a gente de ninguém. Não sei o que ele falou, mas o que o governo tem que fazer? Não atrapalhar, não é possível. Então, olha, os órgãos governamentais, tem que incentivar, não atrapalhar. É isso que tem que ser feito. Eu acho que essa é uma das maiores características que o governo, principalmente o governo, pode fazer, é incentivar os setores, os diferentes setores da sociedade. O governo não pode ser adversário. Criar demanda. Os governos, é tanta burocracia estatal, é tanta dificuldade que é colocada, é imposta nos produtores, nos investidores. Parece que o governo é adversário de quem produz, adversário de quem quer empreender. Não pode ser, tem que estimular, tem que facilitar. O governo tem que ser um facilitador. E aqui no Brasil, muitas vezes, funciona como um dificultador, e é isso que ia acontecer, se a Neal prosperasse naquela intenção da Alternativa 5. Agora, deputado, em meio de toda essa contribuição que houve, todos esses fatos que aconteceram, nós viemos aqui várias vezes, a BGD fez um trabalho forte, vários parlamentares... É um trabalho fortíssimo, vocês são de parabéns. É, vários parlamentares trabalharam. O senhor, como presidente da Frente Parlamentar Mista de Energias Renováveis e relator do marco regulatório brasileiro, o senhor resolveu propor um projeto de lei para trazer essa estabilidade jurídica. Durante as discussões do Código Brasileiro de Energia, eu já comecei a trabalhar um pouco, a gente já sabia que tinha essa questão da resolução, 482, que ela ia encerrar, todos já sabiam, a Neal já havia informado, então, tem que modificar. E eu comecei, juntamente com outros deputados, e aqui eu quero registrar aqui o apoio do deputado Silas Câmara, que é o presidente da Constituição de Minas e Energia, tem feito um trabalho importante também, isso tudo, e outros deputados, vários, o senador, o Margaro Vim, muita gente envolvida nisso. Mas eu quero dizer que, então, eu comecei a formatar, a rascunhar, ouvindo o setor, ouvindo as distribuidoras, conversando com a própria Neal, conversando com o Ministério de Minas e Energia, conversas informais. Eu comecei a produzir um texto que eu tinha a intenção de oferecer ao Palácio do Planalto, ao governo, como uma solução, que mediasse isso tudo, como um texto de consenso. Ainda não existia essa... Celeuma toda. Celeuma ainda toda. Eu estava fazendo meus estudos. E aí começou a surgir essa celeuma e vi que era necessário concluir esse trabalho. E aí, no final do ano, nós tivemos a boa surpresa do presidente Bolsonaro nas redes sociais, dizendo, olha, taxar o sol não. E ele tuitou, olha, a Câmara vai botar um projeto e ele não precisa mais de resolução da Neal, que a Câmara bota isso, está liquidado. Falei com o presidente Rodrigo Maia, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ele tuitou isso. Imediatamente, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também tuitou. Estou de acordo com o presidente Bolsonaro, taxar o sol não. E o presidente também do Senado também tuitou nas redes sociais. E aí, o presidente Rodrigo Maia sabia que eu já era o relator do Código Brasil de Energia Elétrica. Eu conversei com ele e falei, presidente, essa questão toda aí, nós já temos já um estudo feito, já uma proposta de projeto. Ele falou, maravilha, você já tem já um estudo feito, já tem um texto, que esse texto sirva, então, de espinha dorsal e sobre ele, debatei e discuti. Então, ele adotou esse nosso projeto como texto base para o início das discussões. E aí, vou falar aqui rapidamente como é que ficou o desenho do texto. Nós dividimos a geração distribuída em quatro segmentos com tratamentos diferenciados. A geração, a mini geração remota, aquelas fazendas fotovoltaicas, a outra categoria, eu chamei de, que já existe no papel, mas na prática, ela tem sido pouco implementada, que é a geração, a mini geração compartilhada, e a compartilhada, no meu texto, dividi em dois segmentos, compartilhada comercial, compartilhada residencial, e, por fim, a micro geração local. Então, ficaram esses quatro segmentos. E aí, qual o tratamento deles? A geração remota, as fazendas, elas iniciariam... Desculpa, interrompê-lo, deputado, esse é autoconsumo remoto. É o autoconsumo remoto, é isso aí. Vamos ver, que são aquelas fazendas, só para diferenciar um pouquinho da compartilhada, é o autoconsumo remoto, é isso aí. Então, são aquelas fazendas que são encomendadas, entre aspas, ou alugadas, são feitas para servir grandes instituições. Dando exemplo aqui, o Banco do Brasil, a Vivo, a Claro, ou seja, grandes empresas, eles contratam uma fazenda para se... para abastecer a sua demanda de energia. Então, essa aí eu chamo, é o texto, eu chamo de mini geração remota. A remota compartilhada são as mesmas fazendas, porém compartilhadas. E nós estamos dando ali um tratamento um pouquinho diferente. São o que hoje nós chamamos de cooperativas e... cooperativas e consórcios, exatamente. Mas aí eu separei do que é o comercial do residencial. Foi por potência isso? Acima de 75? É, abaixo de 75? Até 75, nas residenciais tem que ser no máximo de 75. Sim. Nas comerciais também. E aí, o que é que é o... nós fizemos várias simulações. Hoje, o sistema que está vigente hoje, a resolução lá, 482 da NEL, ela impede que a pessoa de baixa renda tenha acesso à energia solar. Por duas razões. Primeiro, se ela for ter a micro na sua casa, no seu telhado, é um investimento aí de 15, 20 mil reais. dificulta bastante. Dificulta para quem é menos... as camadas menos favorecidas. Quem tem poder de aquisitivo mais baixo não tem condições de fazer esse investimento. E se for fazer o consórcio compartilhar, nós fizemos as simulações interessantes. se hoje for proposto para alguém ter a sua geração pela via compartilhada, a residencial, ela vai pagar a conta de luz mais cara do que a conta de luz da companhia de energia. Ou seja, não compensaria. Não vai compensar. Então, a pessoa que tem baixa renda, a pessoa que tem a conta de luz, estou inventando aqui, de 150 reais, de 200 reais, se ele for encomendar, se ele topar fazendo a compartilhada nas regras atuais, a conta dele vai subir. Então, ele está fora do sistema. Então, só quem pode entrar, quem realmente tem poder aquisitivo para fazer o seu investimento na sua própria casa ou essas grandes instituições para fazer o alto consumo. Com essa nova característica que nós estamos dando para a compartilhada, nós vamos poder finalmente popularizar a utilização da energia sonar. Nós vamos poder abaixar a conta de luz, através da energia solar, uma rede compartilhada. Esse que eu tenho para mim como o maior trunfo, o grande médio desse projeto é poder difundir, popularizar. Hoje, mais de 90 milhões de residências no Brasil não têm acesso à energia solar e nem podem ter pelas segras atuais e poderão ter a partir da aprovação desse projeto. Então, dizia eu, primeiro, a remota compartilhada, que é o alto consumo, a remota, alto consumo, a compartilhada e aí nós vamos dividir na comercial ou residencial. O raciocínio é o mesmo, mas nós vamos dar um tratamento tributário um pouquinho diferente para os dois. E, por fim, a micro, local. A local micro geração abaixo de 75. vai ter também o seu tratamento. E qual será? A nossa proposta é que a geração remota, o alto consumo remoto, ele inicia pagando integralmente o fio B, o uso de B, que equivale mais ou menos a 28%. E, quando o senhor fala inicia pagando é de imediato ou tem um tempo entre a promulgação da lei? Assim, a nossa proposta original é que fosse a partir do início de 2022. Certo. Mas, confesso que estamos encontrando grande resistência nisso. Sim, estou ciente. Então, eu estou propondo, estamos conversando para que seja no início de 2021 para os novos empreendimentos. Estamos falando para grandes, acima de 75K, alto consumo remoto. Isso aí. A mini geração. Exato. A mini geração. Na compartilhada, nós estamos propondo que na compartilhada comercial ela inicie pagando 50% do fio B, lembrando que é sempre o fio B, o fio B que vale 28% da conta. Então, a compartilhada comercial ela inicia pagando 50% do fio B e ao longo de 10 anos de maneira escalonada vai aumentando esse percentual e no final de 10 anos estejam pagando integralmente o fio B, esses 28%. o fio B é a TUSD. É a TUSD, a TUSD B. É a TUSD B. É a TUSD B. É aquela parcela da conta que é destinada ao pagamento das distribuidoras. Que há uma reclamação relativamente... Discutível, mas é o sério do problema. É o sério do sistema. É a TUSD FIU B. Agora, desculpa interrompê-lo novamente, deputado. Essa TUSD tem algumas particularidades. Aí, no caso, seria a TUSD G, a TUSD geração que é... Vai ser as duas, né? No caso, é o seguinte, é o FIU B, a proposta é essa, é o próprio FIU B, a TUSD B, que é o pagamento da distribuidora e tem a TUSD G, que é a da geração remota, mas nós estamos modificando o valor do cálculo para ficar um cálculo reduzido e nós vamos retirar aquela taxa que é a taxa de disponibilidade. Ah, então. Isso é ótimo, né? Entendeu? Uma boa notícia. Porque não faz sentido ter a taxa de disponibilidade e também pagar o FIU B. Você já está pagando esse servidor. Você já está utilizando o FIU B e está pagando por ele, não faz sentido você pagar a taxa de disponibilidade. Então, fica fora, está fora do projeto aquela taxa de disponibilidade. Então, fica só a TUSD FIU B e a TUSD G, que é a da remota. Aqui tem um cálculo que vai ficar bem reduzido. Foi uma pena eu já ter trazido aqui. Eu tenho um gráfico que mostra toda essa simulação. Ah, já pode colocar aqui. A gente já me trouxe. Então, faz o seguinte, vamos lá. disponibilizo para vocês, depois você disponibiliza nas redes sociais, da BGD, para mostrar essa simulação. Que, inclusive, que comprova o que eu tenho dito. Que hoje, a geração compartilhada hoje, fica mais cara do que a energia comum, que torna inviável para quem tem renda baixa. Vamos aproveitar, então, vamos dar um intervalo de cinco minutos para refazer o setup e a gente volta aqui para a filmagem em cinco minutos. Obrigado. Aí o senhor continua explicando. Tranquilado. Volto aqui com o deputado Andrade Lafayette. E também chegou no intervalo, chegou o Major Olímpio. Obrigado, Major Olímpio, por ter vindo, o senador Major Olímpio. Tem uma parte que o senador Major Olímpio tem sido ali um baluarte em defesa da energia solar do Senado. Uma figura importante, uma figura impoluta, respeitada, mas, sobretudo, é combatente. Exatamente. Um dos maiores combatentes em prol de energias renováveis no Parlamento. Muito obrigado, senador. Daqui a pouco nós vamos começar com o senhor também. Então, deputado, por favor, se o senhor quiser continuar a explicação do PL. De maneira bem sintética. Então, eu dizia, a geração remota inicia a partir de 2021 ou 2022 pagando integralmente a TURB, que dá 28%. A compartilhada comercial inicia pagando 50% e ao longo de 10 anos vai paulatinamente crescendo até no final pagar a TURB B, o que equivale a 28% mais ou menos. A compartilhada residencial começa pagando 10% do FII B. E aí, ao longo de 10 anos, vai progredindo até no final está pagando integralmente o FII B, em 10 anos. E também a micro local também inicia pagando 10% do FII B. 14%. E aí, ao longo de 10 anos, vai crescendo e no final de 10 anos vai estar pagando integralmente o FII B. Em linhas gerais, de certa forma, podemos dizer que essa é a alternativa 1, Daniel, de maneira alongada no tempo, com o período de transição. Ou seja, naquela IR seria o que corresponderia ao cenário 1. Ao cenário 1, exatamente. O cenário 1 paga somente atos de FII B. E só que, de maneira que... Uma transição em 10 anos. Uma transição em 10 anos. Que é bem mais razoável, né, Declado? É bem mais razoável, mais suave, é possível perfeitamente todos se adaptarem. E isso é uma forma de estimular, como eu disse aqui, que é importante que isso seja feito, estimular a produção de energia solar no Brasil. Nós temos os cálculos no ano de 2019, a micro e mini geração nos moldes atuais, que ela corresponde a menos de 1% da nossa matriz energética, ela respondeu por uma economia de 480 milhões de reais no ano de 2019. Que é a energia solar, que é barata e limpa, substituindo a energia termoeléstrica, que é suja, poluente e cara. Isso barateou a conta de todos os brasileiros. Isso em 2019, no sistema atual. Com essa nova proposta da compartilhada, que vai ser popularizada, isso vai crescer muito mais. Isso vai ser positivo para as pessoas que vão poder ter toda a energia solar e para aqueles que não têm, vão ter a sua conta barateada como consequência do incentivo e da proliferação da energia solar no nosso sistema. É positivo para todo mundo. Não, é positivo para o setor elétrico brasileiro, para a população, para os 86 milhões de pessoas que estão aí conectadas em baixa tensão. E não só a energia solar fotovoltaica, né, deputado? Energia solar fotovoltaica, biomassa, biogás, eólica, as CGHs, que são a segunda fonte que mais fornece hoje em GD. Nós temos que incentivar a CGH. Eu estava falando, eu tive vontade de dar uma palestra e falava, olha, esses governos da esquerda, durante os 14 anos que eles tiveram, entre os 13 anos que eles tiveram na frente, eles construíram uma narrativa que eles demonizaram as hidrelétricas por causa dos lagos e que, então, isso agredia a natureza. O homem faz par da natureza. Nós temos que utilizar de maneira racional aquilo que a natureza nos oferece. Mas nenhum de nós vive sem água. Então, vai para o Oriente Médio, você vê, fazem guerra por causa de água. Vai lá no interior do Nordeste, lá, está tendo briga por causa do açude, onde está tendo água. Por causa de água. Então, nós precisamos, sim, reter água. Precisamos ter reservatórios de água. Não é possível que um país igual o Brasil, que chove tanto, nós temos seca e temos falta de água como tivemos há 3, 4 anos atrás. Então, essa narrativa contrária às hidrelétricas é uma narrativa errada e burra do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de sobrevivência e do ponto de vista energético. Nós temos que incentivar as hidrelétricas. É lógico, não vou querer fazer uma hidrelétrica imensa no meio da selva amazônica. Mas utilizar os rios que nós temos na região centro-oeste, na região sudeste, os pequenos rios e fazermos TCHs, CGHs, temos que incentivar também a importância de água. A água é importante para irrigação, a água é importante para alimentação e são fundamentais para a nossa vida. E vamos utilizar ela, inclusive, para fazer energia. É, o pessoal do Agro Business sabe a importância disso e da geração distribuída também. a nossa lei aqui trata de mini e micro geração distribuída. E aí, está inserido, inclusive, a CGHs, a biomassa. Depado, uma pergunta que as empresas têm muito, os usuários finais também têm muito, é o que acontece com quem já está conectado ou quem solicitou a conexão antes do PL ser aprovado. Quem já está conectado ou está na iminência da conexão. A minha proposta é, vamos saber amanhã se a lei vai passar, vigorar, a partir do início de 2021 ou de 2022. A pressão grande é que seja 2021. A minha proposta é que qualquer pessoa que já tenha protocolado o parecer de acesso até essa data, até 1º de janeiro de 2021, se for o caso, sejam mantidas as regras atuais. É a minha proposta. Mas, também, é um capítulo que estamos enfrentando resistência. Nós vamos ter que lutar muito. E aí, eu conclamo a IBGD que quer fazer aqui um registro. Fez um trabalho fundamental no segundo semestre, ano passado, quando surgiu essa sedeuma toda, um trabalho de esclarecimento, sobretudo lá no Parlamento, o trabalho de marcação aos deputados, o trabalho da IBGD foi fundamental nesse processo. E é preciso voltar nesse trabalho para a luta desse capítulo. Esse capítulo referente é como será o tratamento daquilo que já está instalado ou que o parecer de acesso já tenha sido liberado ou que venha, na nossa proposta, que venha a ser requisitado, qual será o tratamento? A minha proposta é que mantenha o tratamento atual, mas aí há realmente uma serema, há controvérsia, existe uma pressão contrária, existe uma pressão no sentido de que as regras que passem a existir sejam iguais para todos, inclusive para aqueles que já estão instalados. Eu acho injusto, pessoalmente, acho que não deva ser assim, mas existe uma pressão nesse sentido também. Então é preciso a gente esclarecer, fazer um trabalho demonstrando que uma coisa é uma coisa e outra coisa. Não, sem dúvida não vai ser fácil, vai ser protocolado em breve o PL, vai ter que ser feito um trabalho grande. O ano passado já foi feito um trabalho muito grande pela BGD. Toda vez que a gente fala nomes, a gente sempre esquece alguém, mas eu faço questão de falar. Teve um trabalho muito forte do Heber Galassi, o nosso diretor de relações governamentais. O Heber Galassi é um trabalho fundamental no parlamento, é uma pessoa que circula bem no parlamento. Lúcia Abadia, nossa diretora de sustentabilidade e ações sociais. E esse trabalho nas redes sociais também é importante, porque ajuda a pressionar, ajuda a esclarecer. É importante o trabalho também nas redes sociais. A doutora Marina Meia, o pessoal, o Ricardo Costa, Rodolfo Molinari, Rodrigo Marcolino, o pessoal que nos deu suporte técnico e vários outros nomes que eu não consigo lembrar agora. Teve os diretores, é, os diretores regionais da BGD, teve os nossos conselheiros, foi bastante. Na Copa 74 teve o carrossel holandês, que era a seleção da Holanda, que todo mundo jogou. Mas ela não foi campeã, não sei se é um bom exemplo. É, foi muito semelhante. E, deputado, o senhor sabe, tem, voltando ao PL, tem aproximadamente 64 projetos de lei relacionados com geração destruída correndo hoje no Senado, na Câmara. Como é que isso vai se relacionar? Qual vai comandar? Eles vão ser apensados? Nós temos conversado, né, com o presidente Rodrigo Maia, ele que vai definir exatamente como isso será. Mas a ideia, pelo que ele deixou transparecer, mas ele mesmo ainda não bateu o martelo, mas o que se pretende é usar esse projeto novo que foi construído, a produção de consenso, ele talvez entrasse como um substitutivo no plenário, utilizar-se um projeto que já esteja bem, esteja a tramitação já bem avançada e esse projeto, e aí esse projeto vai ser, na verdade, um invólucro, né, esse projeto seja levado ao plenário e no plenário o texto dele sendo substituído por esse texto que nós construímos. Mas assim ainda não está decidido como vai ser esse procedimento. É por isso que muita gente fica perguntando, deputado, já apresentou o projeto? Qual que é o número? Deixa eu procurar, como é que é ele? Eu mesmo, eu estava toda hora para perguntar, eu não sou ansioso. Não foi apresentado, já existe o texto, ele não foi protocolado, porque nós estamos esperando essa definição do presidente Rodrigo Maia de como é que vai ser o andamento, a tramitação dele no plenário. O presidente Rodrigo Maia tem dito sempre que esse é um assunto que ele quer ver logo aprovado, quer ser decidido, ele é um entusiasta das energias renováveis, acha que tem que ser resolvida essa questão do anel da celere, então ele está estudando qual que é o melhor mecanismo regimental para dar máxima celeridade ao projeto. Por isso é que até hoje não foi apresentado para o deputado, a importância é ter o texto, isso nós já temos. E aí, eu acredito que ao longo dessa semana, lembrando que o Congresso está abrindo, abriu ontem, hoje está reiniciando os trabalhos, então ao longo dessa semana e da semana que vem deve ser decidido qual vai ser o rito processual, procedimental, regimental do projeto. E aí todos vão ter divulgação. Sim, e a gente, sem dúvida, nós temos que continuar o trabalho, a gente até convida a todo mundo, o link está aberto para todos, todos trabalharem, que é um trabalho muito de formiguinho. Com seus deputados, todos têm aí amizade com algum deputado, todos que são de vários estados, com deputados do seu estado, importante esclarecer que esse projeto é o único consenso e é em torno dele que nós temos que trabalhar. Sim, e as associações em conjunto, tem outras associações, tem o meu amigo Rodrigo da Bessolar, tem o Alessandro da Biogás, tem o Paulo Abrax da ABRA-PCH, todos os amigos que têm trabalhado coordenados conosco, o Everton dos Capacetes, tem trabalhado todos coordenados em produtos, todos juntos, o trabalho de todos tem sido muito importante, o Tássio da Bahia, não podemos esquecer, toda vez que a gente começa a falar nome, a gente esquece um, mas todos que estão envolvidos, sim. Deputado, eu agradeço muito o senhor ter vindo aqui, muito obrigado pelo esclarecimento, parabéns pelo trabalho feito na Frente Parlamentar, Mista de Energias Renováveis, como relator também do Marco Regulatório do Setor Eletro Brasileiro, e principalmente pela proposição desse projeto de lei que vem da segurança jurídica e regulatória no setor de geração distribuída, que começou em 2012 com a Resolução 482, agora nós estamos quase virando, 2020, um quinto do século já, e ainda tentando resolver isso. Parabéns pelo trabalho da BGD, esse trabalho de esclarecimento é fundamental a toda essa equipe de vocês, está aqui atrás, vocês não estão vendo não, mas está aqui a Lúcia, está aqui o Éder, está todos aí engajados e fazendo esse trabalho. Nós vamos ouvir, todos estão ansiosos para ouvir o nosso senador Major Olímpio, combatente de primeira linha, e eu vou ter que sair, tenha lá outras reuniões, mas esse era o esclarecimento que eu queria trazer para vocês e dizer mais uma vez, contem comigo, sou inteiramente favorável às energias limpas, e nessa questão da energia solar, eu sou um defensor do incentivo para que o Brasil tenha de maneira abundante a geração de energia solar. Parabéns a todos vocês, um abraço, contem comigo, e vamos ouvir aqui, no meu lugar, aqui uma conversa muito melhor e mais agradável do senador Major Olímpio. Parabéns, deputado, muito obrigado. Um abraço aí.